E 124 municípios do Rio Grande do Sul tiveram hoje a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional. Outros dois municípios também do Rio Grande do Sul tiveram decretada a situação de calamidade pública. O Estado vem sofrendo com chuvas e enchentes desde o dia 22 de junho. Mais de 18 mil pessoas ainda estão desalojadas devido às enxurradas e inundações. Com esse reconhecimento pela Defesa Civil Nacional, o repasse de recursos para auxiliar as vítimas vai ser agilizado.